Agora vocês não acreditam quem voltou? O buraco da Vila Fraternidade voltou! Dá pra acreditar? Aquele buracão, aquela cratera, que nós brigamos aqui pra que fosse tapada, que a Secretaria de Obras mandou equipe, ele voltou! Tá pequenininho ainda, mas se não tomarem providências rápidas, mas rapidinho vai voltar a ser aquela cratera. O Sérginho Ribeiro foi até lá. Sérginho, mas como assim o buraco voltou, Sérginho? Conta pra mim! Essa daí é a Rua Santa Fé. Começa lá na Avenida 10 de dezembro e vem entrando aqui pra dentro da Vila Fraternidade, nas proximidades do Pindorama. Vou identificar pra vocês. Essa daqui é a Rua Santa Marta. Pra quem não sabe, tá ali o 2º Distrito Policial. Vou identificar mais um pouquinho, talvez vocês não relembrem. Mas essa daqui é a Rua Santa Rita. O que todas as ruas têm em comum? O buraco da Vila Fraternidade. É! Durante meses os moradores aqui sofreram com a cratera gigantesca. Aí a Prefeitura de Londrina veio aqui e tapou o buraco. Só que, ó, final de semana chegou, a chuva veio e o buraco voltou a aparecer. Dá só uma olhada. Simplesmente a camada de asfalto cedeu, eu me permito entrar nesse buraco, correndo o risco de ele afundar comigo pra dentro aí, sei lá. E olha só, a gente vê aqui, cerca de uns 40, quase 50 centímetros, realmente o asfalto já tá afundando aqui. Isso fez com que os moradores aqui da Vila Fraternidade ficaram assustados. Ligaram para a Prefeitura, então, no final de semana. Não é que a Prefeitura atendeu? Resultado, hoje pela manhã vieram pra cá e colocaram essas madeiras e as placas dizendo trânsito impedido. Trabalho da CMTU em parceria com a Secretaria de Obras. Agora a grande pergunta é, quando é que eles vão começar de novo a tapar o buraco aqui da Rua Santa Fé com a Santa Marta, com a Santa Rita, com a Santa Margarida na Vila Fraternidade? A preocupação é grande. Afinal de contas, todos os dias passam crianças, adultos, senhores. Aqui dentro, pra quem não sabe, já caiu um cidadão com a bicicleta. É, durante a noite ele simplesmente passou direto pro bombeiro e deu um trabalho danado pra retirar ele daqui. O Chima vai mostrar que a parte onde seria calçada a passagem de pedestre, a terra já cedeu também. Essa placa, por exemplo, ó, tá soltinha, ó, correndo o risco de cair na cabeça de alguém. Ó, soltinha, soltinha de tudo a placa que a CMTU instalou aqui. A grande pergunta é, quando é que eles vão retornar para tentar resolver essa questão e evitar que esse buraco fique gigantesco, como estava antigamente? É a pergunta que não quer calar. E os moradores aqui, da Vila Fraternidade, do Pindurama, querem uma solução rápida. Não, o tamanho que já tá de novo, tá tudo amassado ali. Mas eles consertaram esses dias. Bem, né? Bem consertado, ó o jeito que já tá. Você acha que foi um serviço... Foi por uma chuva só, já caiu, imagina nas próximas. É verdade, é grande pergunta, você observou bem. Porque choveu um pouquinho só e já cedeu tudo aí, né? É, ali em cima também cedeu, cedeu aqui e nas próximas. Imagina como vai ficar. Você acha que vai ficar enrolado de novo aí, vai ficar largado de novo? Você acha que eles vão voltar rapidinho aqui para resolver? Ah, ficou um tempão para voltar. Você acha que vai voltar rápido? Vai nada. Vai ficar aí de novo, buraquinho. Você tá com essa carriola aqui, você veio correndo com essa carriola, pra quê? É que eu vou trabalhar, né? Você não disse que ia tapar o buraco? Vai, conforme for, ajuda a tampar esse buraco aí. Mas só que eles não fizeram um serviço bom, não. Não fizeram, porque eles não fizeram o certo. Porque se eu ia fizer o certo, tava certinho. Porque, ó, quando vem a chuva, o encanamento que tem embaixo ali que eu vi, tava certinho. Tá, tá, filtração total ali pelo jeito ali. Olha aqui, eles não fizeram o encanamento de baixo, porque vem a chuva de lá de cima, vem pra cá, a chuva leva tudo. É o que vai acontecer agora. Isso mesmo. E na hora que vem mais chuva, vai piorar mais ainda. É o povo com a simplicidade do povo falando. É verdade, não fizeram o certo, porque se tivesse o certo, tava certo. Mas não fez o certo e não tá certo, e tá desse jeito aí. Ó o buraco de novo aí. Ele voltou. Agora demora todo aquele tempo. Vai lá. Nós levamos o secretário de obra, o João Versosa, lá no dia. Ele falou com o Serginho lá do lado do buraco. E aí, gente? Como assim? Botaram gente lá pra trabalhar e não resolver o problema. O secretário João Versosa disse pra nossa equipe agora que o buraco abriu de novo por causa da chuva. E assim que a chuva der uma trégua, eles vão arrumar o local. Ô secretário, mas não é pra abrir por causa da chuva, né secretário? Eu sei que agora tem que esperar essa chuva passar. Aliás, hoje já tá mais seco, né? Mas não é pra abrir por causa da chuva. Imagina se tudo quanto é buraco fosse abrir de novo. Alguma coisa tá errada ali. Alguma coisa tá errada pro asfalto ceder desse jeito, ó. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui embaixo. Não dá pra ver não, mas tem alguma coisa errada aqui. Porque senão não ia tá desse jeito. Deixa eu dar uma olhadinha antes pra não gastar terra, pra não gastar picha e pra não gastar asfalto à toa, tá? Porque isso custa caro.